Isso acontece com cada nova indústria, cada nova tecnologia que surge, os poderes constituídos, os titulares, o status quo. Todos dizem não é nada. Ignorem o homem por trás da cortina. Acho muito profundo o tipo de discurso infame que Bill Hinman, diretor de finanças corporativas de SEX, fez em junho de 2018, dizendo É que não é um título. E a juíza cinco vezes nos últimos 18 meses, a juíza do nosso caso, ordenou que a SEX entregasse as notas, nesse caso, cinco vezes. Isso não é nada. Então, de repente, é grande demais pra entrar lá. Você sabe que eles estão indo? Meu Deus, eu tenho que enfrentar essa coisa. Ainda não temos essas notas. E eu vejo isso como se fosse a SEX. É uma agência governamental. O governo trabalha pras pessoas. O juízo está ordenando que o SEX entregue essas notas e eles não farão. Eles continuam apresentando novos motivos pra isso. Tanto é verdade, que a juíza, em sua decisão mais recente, disse que a SEX está sendo hipócrita. E citarei dizendo não seguir fielmente a lei. E então, todos eles se alinham, cruzam os braços e dizem não vamos deixar isso acontecer. Então, continua. E aí eles falam, ok, bom, vamos atrás, vamos processá-los. Estas são palavras contundentes pra uma agência cuja missão é proteger os investidores. No caso do XRP, desculpe-me, o processo da Ripple, eles destruíram 15 bilhões em valor no mercado de XRP quando entraram com o processo. Ou vamos chamar o governo. A outra coisa que eles fazem, adotam a tecnologia. Não, não, isso é o fim. Eles adotarão essa tecnologia. Não. É a última coisa que eles fazem. É como a vitória em sete etapas. Certo. É depois do plantio na imprensa, eles plantam as matérias na imprensa, eles... Isso não protegia os investidores. Eles iniciam ações judiciais, criam o máximo de confusão possível. Eles tentam envolver seus amigos do governo. Então eles dizem, ó Deus, isso está acontecendo. A RippleNet foi projetada para que os clientes que vissem os benefícios de nossa rede baseada em moeda fiduciária pudessem mudar para a EAD, assim que o mercado estivesse maduro o suficiente. E é exatamente isso que está acontecendo. A RippleNet foi projetada para que os clientes que veem os benefícios de nossa rede baseada em moeda fiduciária possam virar o interruptor. Virar o interruptor. Virar o interruptor. Vira 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 a criptografia em geral é tribalismo. Quero dizer, a Ripple investiu em mais de 60 empresas. Ao longo do ecossistema criptográfico, investimos aproximadamente 500 milhões em cerca de 60 empresas distintas. Alguns deles estão envolvidos com o XRP, outros não. Eu realmente acredito que todos os barcos podem subir e acho que toda a indústria, francamente, precisa parar de atirar uns nos outros e tentar apoiar uns aos outros e tentar realmente ajudar as pessoas a terem sucesso. Gary, que porra é essa? Homem, eu orei pela paz, não pela polícia. Com certeza fui ingênuo e pensei que a SEC não tinha fila pra vê-lo e que porra é essa? E que é isso? Billy, nós conhecemos seus chefes, conhecemos a agenda que causou isso. Você deu uma chance e retardou nossa adoção. Agora ficamos sem opções. Cara, isso é uma merda. Veja a SEC dirigida por bandidos corruptos. Quem diz, entre e fale, você pode confiar em nós. E eles usam o que dizemos pra nos obstruir. Eles fingem proteger e instruir. Mas quando eles pedimos orientação, eles apenas blefam, fazendo declarações todas vagas pra que seu significado possa mudar. E é mais fácil pra eles nos esmagarem. Agora eu digo isso. Sinceramente, isso não é uma teoria da confiação. Espero que você me ouça. A SEC claramente tem conflitos de revista e é honestamente estranho. Se não tivéssemos todas essas provas, provavelmente nos reuniríamos e começaríamos um novo capítulo. Ele e o encontro conflitante em 4K com Simpson e Thatcher. Gary, por que você parece a Marfa? Por que? Quando olhamos para o Twitter, vemos pessoas se unindo para derrubar um planeta supostamente próximo. Deixando-nos confusos, sem pistas, processam descaradamente realidades. Suspeita-se de Gary. Ele manipula seu público, horrorizando-os com mares. Elite recebe proteção, chamamos isso de ilegal. Menciona o John Deere. Corações batem. Todos se fortalecem com o discurso. XRP não surgiu de ICO fraudulenta. Na verdade, foi criado por três homens que criaram antes mesmo de rebundir. Agora você disse que é um título, mas é um código. E nós controlamos apenas 4% dos nossos. Tokens em depósitos são vendidos em um cronograma, podendo ser mostrados por qualquer pessoa. Gary, não sei o que você pensou. Você nega a prova que encontramos. E isso é tão profundo. E isso é tão profundo, Gary. Eu não sei o que você quer. Para ser promocionado ou para nos descanso. Você é tão profundo, Gary. Não tem tempo para o seu cidadão. Todo mundo sabe que você está corrompendo. Não tem tempo para o seu cidadão. Todo mundo sabe o que está chegando. E isso é tão profundo. E isso é tão profundo.